Eu sou vagabundo sem dama, prefiro levar a vida assim Tá sempre rodeado por cinco piranhas, o bolso estufado de mim E é nós que pratica a ilusão, só não vai se apegar que é caô As bandida que provou do mel, agora quer romance Até chama de amor, sou garoto ousado sem limite Sou do tipo daquele superdito, o progresso é meto Lamento é inveja, porque leva vida no sorriso Vem pegar, vem se apegar, os cachorros iludem o coração Nos piranhas sou eu que te faço alucinar E pra mercenária faz chuva de grana, sou eu que te faço alucinar E pra mercenária faz chuva de grana Então vai, então vai, então vai, então vai, investe na putaria E te chama todas as suas amigas E fala pras amigas das suas amigas, chama mais amiga pra hoje É dinheiro que vai, é dinheiro que vem, é cachorra que vem, é cachorra que vai Quanto mais tenho, mais eu tô querendo, cachorra, dinheiro e muito mais Quanto mais eu tenho, mais eu tô querendo, cachorra, dinheiro e muito mais Quanto mais eu tenho, mais eu tô querendo, cachorra, dinheiro e muito mais É por nós, é por nós que elas tá apaixonadas Os malotes dizem, nós já joga por óculos Os malotes dizem, nós já joga por óculos Nós, nós, nós é malandro Eu sou vagabundo sem dama, prefiro levar a vida assim Tá sempre rodeado com esse cupiranho, bolso estufado de din-din E é nós que pratica a ilusão, só não vai se apegar que é caô As bandida que provou do mel, agora quer romances até chama de amor Sou garoto ousado sem limite, sou do tipo daquele superdito O progresso é meto, lamento, a inveja, porque leva vida no sorriso Vem pegar, vem se apegar, os cachorros iludem o coração nas piranha Sou eu que te faço alucinar E pra mercenária faz chuva de grana Sou eu que te faço alucinar E pra mercenária faz chuva de grana Então vai, então vai, então vai, então vai, então vai, investe na putaria E tu chama todas as suas amigas E fala pras amigas das suas amigas Chama mais amiga pra hoje É dinheiro que vai, é dinheiro que vem É cachorra que vem, é cachorra que vai Quanto mais tenho, mais eu tô querendo, cachorra dinheiro e muito mais Quanto mais eu tenho, mais eu tô querendo, cachorra dinheiro e muito mais Quanto mais eu tenho, mais eu tô querendo, cachorra dinheiro e muito mais É por nós que elas tá apaixonadas Chama as gatas, hoje o dia vai fluir Já que tá perfeito, mas que favorável Elas querem viver tudo que eu já vivi Nós é malandro, malandriado do tipo aqueles que elas querem ter do lado Elas caem na lábia do vigário Os balotes de cem, claro que eu exalto É por nós que elas tá apaixonadas Chama as gatas pra hoje, já fui Já que tá perfeito, mas que favorável Elas querem viver tudo que eu já vivi Nós é malandro, malandriado do tipo aqueles que elas querem ter do lado Elas caem na lábia do vigário Os balotes de cem, nós já joga pro ar Os balotes de cem, nós já joga pro ar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Nós, nós, nós é malandro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau